Você já pensou em fazer com que o seu mercado, mercadinho, supermercado, hortifruti, casa de carne, padaria saia do zero e se torne um negócio multimilionário? Então agora a gente tem que fazer o grande plano. Só que o ponto é, o que que você precisa para passar para o próximo passo? Eu só preciso de uma mão que me guie, né? Daquele professor que na faculdade é exatamente isso. Não, vai ficar foda. Porque aqui a gente vai apertar essa parada, porque eu vou parar a Mangaratiba, hein? Tem o Quarta Branca para mudar esse negócio. Liberdade para fazer a transformação que eu quiser? Mesmo? A loja é sua. Está registrada, então a loja é minha. Até o dia 12 vocês vão ver o que eu vou fazer nesse negócio aqui. Meu objetivo nesse momento é achar aqui, ó, é achar entre as pessoas que estão aqui do outro lado assistindo, quem são os 10 mil. Você está me assistindo aqui? Eu sei que você está do outro lado dessa câmera me assistindo. Eu quero achar você. Nesse momento, a gente está chegando para fazer as visitas de depois da ação, para ver como as lojas ficaram. Então, hoje, a gente está vendo o Mix Fruteria para ver como é que ficou a loja depois dos resultados das ações que a gente passou. E aí, pessoal, legal. A gente voltou aqui no Mix Fruteria para ver como é que está aqui, como é que continuou aqui a operação e deu para perceber aqui, ó, que eles manteram ali o cartaseamento. Alguns cartazes aqui, eles fizeram, ó, eles fizeram aqui os cartazes, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, ó, vendo, ó, fizeram aqui, mantiveram, né, o cartaseamento. Então, isso é bacana, eles se preocuparam com isso. A parte de fora lá, eu vi ali dentro ali que eles estão preparando, deixando os preços prontos. Isso é bom, eles estão antecipando, estão guardando os preços bonitinho, conforme a gente falou da primeira vez, para tomar cuidado, tomar cuidado dos cartazes e se preparando, se precavendo. E eles estão fazendo isso. E a loja, como a gente pode ver, a loja está arrumada, a loja manteve organizado o layout e a parte do cartaseamento também. Tem faixas lá dentro que eles separaram, tem uns cartazes que estão no vidro e amanhã estão preparando já para colocar os preços amanhã. Então, ponto para eles aí, show de bola. Fiquei muito feliz de saber disso, que eles estão tomando conta e mantendo o cartaseamento da loja. Olha, e aqui na parte externa da loja também, ó, eles seguiram, né, a dica que eu falei para eles. Eles falaram, ó, você deixa o nome do produto e depois vocês colocam o preço. Eles só erraram aqui, né, no caso de deixar o produto aqui sem o preço. Eles poderiam ter tirado tudo, guardado e depois colocar tanto o nome quanto o preço. Mas, ponto para eles, porque já se precaveram já para fazer isso. As faixas eles também manteram, a faixa de mega feirão que vai ter também, do hortifruti, então, show de bola. É isso aí. O cartaseamento está sendo mantido, está sendo feito e a venda, isso influenciou na venda deles, tanto que eles estão tendo mais resultado e a venda deles tem aumentado cada vez mais. Então, estou muito, muito feliz mesmo com isso, que o cartaseamento está sendo feito. A única coisa que eu estou vendo, assim, é algumas mercadorias, a gente tem que tomar cuidado e vocês fazem processada. Tipo aquele maracujá ali, a gente já, a gente já, é isso, a gente não pode, entendeu? Ela já tira, mas é o que acontece, o problema é tirar logo, porque o cliente vai ali e ele não pega nenhum. Entendeu? Acaba com o nosso outro que está bom também. Então, pessoal, estou conversando aqui com o Luciano, que é o proprietário. A gente está vendo como que ficou a loja, depois das ações. A gente viu também que teve muita melhoria, como ele falou. Ficou top, não mudou layoutização nenhuma. Como está a venda aumentou, show de bola. Aí tem alguma coisa ou outra que eles estão preparando para amanhã, que eles vão fazer outra ação, para dar continuidade ao trabalho. Mas, assim, a loja está bem. Eles conseguiram aumentar o volume, venda, show de bola. E vai continuar com esse trabalho, né? Uma coisa que eu fiquei, né, assim, esperado, porque as pessoas mudam muito depois que a gente vem, faz um trabalho, faz outro. E aqui a gente viu que praticamente continua mesmo a layoutização da loja. E continua um sucesso, né? A loja está cada vez, né, indo para mais longe, né? Faturando mais, show de bola. Você está trabalhando com menos gente, está trabalhando mais, mas está trabalhando com mais prazer e com mais resultado. Tem milhares, para não dizer centenas de milhares de pessoas torcendo por vocês na internet. Não, e o cara lá da anunciada falou assim, pô, cara, você está vendendo ovo, você está trocando dinheiro, como é que você vai ganhar dinheiro? Eu falei, cara, existem técnicas para você vender uma coisa mais barata e ganhar na outra. Se você está anunciado há 20 anos e não sabe, eu só tenho três meses. Ele falou, pô, como assim três meses? É, três meses, eu não sabia nada. Leandro, as pessoas estão vindo aqui pedindo para tirar foto comigo. Ah, digital, isso é. Virou blogueirinha agora, todo mundo quer tirar foto com ela. Virou blogueirinha, todo mundo quer tirar foto com ela. Pelo menos desligaram, assim, o que vocês deveriam fazer é desligar pelo menos as luzes lá de dentro, né? Porque, assim, a luz vai ficar iluminando o teto por cima, não faz sentido. Pagar a luz à toa. Tem uma luz por cima do forro ali, ó, está vendo? Luz em cima do forro. O que é que a luz está clareando? O forro. Que fique registrado uma indignação. Amanhã vou te mandar um vídeo que ela não vai estar mais ali, não. Tá bom, é isso. Sabe qual a diferença de vocês para quem fatura um milhão? É só velocidade. Posso falar uma coisa, né? Em nosso caso, é mais medo do que lerdeiro. Eu entendo, eu entendo, eu entendo, mas eu estou falando. Eu falei para você desligar aquilo ali há um tempão, você tinha que ter desligado. Por quê? Porque aquilo ali é torneira. Mas eu já estou feliz que vocês fizeram o que eu falei. Eu pedi para mandar, vocês fizeram. Eu pedi para vocês ajustarem. A loja está boa? Não, porque a promoção é amanhã. Hoje é segunda-feira, vocês vieram tomar uma semana bom. Beleza, mas assim, vocês têm que continuar fazendo o trabalho. E têm que continuar ampliando o teu sortimento, ampliando o teu mix, ajeitando a tua loja, melhorando a loja. Isso é um processo. Mas o que eu estou falando é velocidade. Se eu não me arriscar, se eu não esticar, como é que eu vou ter resultado extraordinário? Se eu não me arriscar, como é que eu vou conseguir ter um lucro absurdo, um crescimento absurdo? Você tem que esticar. Então, de vez em quando, você tem que dar uma... Óbvio que vocês têm que fazer as coisas com medida, mas de vez em quando, você tem que dar uma esticada para ver. Senão, o teu negócio não anda. O que é fazer essa ação de final de semana? É dar uma esticada. Tu compra mais, tu encha a loja. Tu dá uma esticada para ver se a coisa vai desenrolando mais. Aí vocês começam a atrair mais gente, começam a atender mais gente no delivery, começam a atender mais gente na loja. A coisa começa a andar mais. Daqui a pouco, na segunda, na terça, já tem mais gente vindo comprar. E aí vai virar uma bola de neve. Aí o pessoal já começa a te conhecer, já começa a gostar de vocês. E aí vai virar uma bola de neve. Vai virar uma bola de neve. Vocês já aprenderam a vender. Agora vocês vão ter que escalar para bater os 2,5 metros por metro quadrado. Você ficou curioso e quer saber realmente o resultado que nós batemos aqui na loja? Que o Leandro e toda a equipe deles fizeram? É muito fácil. Quinta-feira, às 8h30 da noite. Aguardamos vocês. Estamos chegando no Mercomercado. Guilherme, segura a live aí. Vamos comigo. Vamos para cima. Vamos mostrar um pouquinho. Agora é a visita após ações na loja, né? Então vamos ver como é que ficou o Mercomercado. Vem comigo. E aí, gostou? O senhor está vendendo bem? Você que está aqui quer saber a resposta dele de A12. Então, galera. A gente voltou aqui no Mercomercado. A gente está aqui com o Eric, colaborador dele. Então, assim, eu notei que algumas coisas do Arscruti, como o Eric também me falou, o ar em pinta ali, ó. Então, a gente fez porque o dia da ação ia estar muito barato. Então, a gente abriu ali. Só que agora a gente notou, o Eric viu ali, que está atrapalhando um pouco o corredor. Aí, ele me perguntou como a gente faria para tirar de lá aquele ar em pinta e colocar para cá. Então, a gente vai fazer aqui. Pode dar a volta aqui para poder mostrar. O que a gente vai fazer aqui. Agora, o ar em pinta é uma raiz, tá bom? Então, ele tem que ficar perto da raiz. Como aqui tem pouco espaço, o que eu fiz? Aqui, ó. Eu tirei aqui, ó. O pimentão amarelo. A gente tirou até mesmo. Porque, ó. Não devia nem estar na banca. Já está podre. O cliente já não leva mais. O ideal é levar isso aqui para fatiar. Tiro o que está ruim e fatiar. Para fazer o processário e vender até mais caro. E aqui eu tirei, ó. O pimentão amarelo. Ele vai ficar aqui. Aí, eu diminuí ele aqui, ó. E vou jogar essa berinjela para cima. Aqui, ó. Jogar para lá. Porque tem que ficar com os dois lados. Então, agora tem espaço até demais. Vou jogar essa berinjela para lá. Vocês podem ver. Está vendo aqui como é que é rumo? Não tem mistério. Às vezes, ela fica assim. Ou ela entra muito. Porque vocês entram muito. Aqui, ó. Em cima da outra. Segura com a mão aqui, ó. Ó. E vem colocando até ela apoiar. Não tem problema você apoiar aqui, ó. Também. Não tem. Aí você atrasa ela aí, ó. É. Porque não tem. Ó. Bota para um lado e para o outro. Aqui eu estou abrindo espaço para tirar ali o aipim. Porque realmente no dia da ação vende um pouco mais. Sim. Então, tem que abrir por causa da... Então, o aipim tem que ficar nessa banca aqui, né? É. Tem que ficar aqui. Aparentemente, pô. Tem uma raiz ali. Uma raiz aqui. Entendeu? Raiz com raiz, ó. Isso aqui, ó. A berinjela aqui. Por mais que a gente... Aí a gente saiu, fechou a loja, ele está top do armamento, né? Aqui eu posso... Como tem pouco pimentão, aqui, ó. Amarelo, porque eu tirei. Eu posso fazer o seguinte aqui. Aí você pega... Ó. Como tem pouco pimentão, eu posso fazer o seguinte. Tem pouco pimentão amarelo, certo? Então, eu posso usar o vermelho como base. Não tem problema. Ó. Eu vou usar o vermelho como base aqui. Vou jogar a berinjela aqui. Vou usar o vermelho como base aqui. Posso usar até a... A berinjela também como base. Aqui. Ó. Quer saber o resultado da minha loja? Ó. Quinta-feira, oito e meia da noite aqui, ó. Aí eu vou contar pra você qual foi o resultado do meu sucesso. Vambora! Então, estamos saindo agora do Merco Mercados. Amanhã a gente está cedinho no Marcão. Estamos revisitando as lojas pra ver se estão fazendo merda. Estão fazendo as coisas certas, ver os resultados. Fica de olho que a gente vai revisitar todas as lojas. Vocês vão ver. A gente ficou devendo dar alguns treinamentos. Então, acompanha que vai ser conteúdo demais. Então, galera, acabamos de chegar aqui em Mangaratiba. Revisitando a loja do Marcão. E aí, eu estou com os mentores. A gente vai ver se tudo que eles passaram, tudo que eles ensinaram, estão sendo feitos. E se tem mais alguma dúvida. Bora, galera! Bora, Bora! Bora! Pessoal, a gente está aqui com o Suel. O Suel é o líder da padaria. Ele está me contando aqui que ele está apertando a direção pra fazer as solicitações que a gente pediu. Ele já solicitou armários, já solicitou um vidro pra área de exposição de pão francês. Ele está pedindo os recursos que é necessário pra trabalhar segundo a orientação. Essa mudança de pensamento e de cobrança da parte de baixo pra cima, ela é de total importância. Porque faz com que a direção tenha a motivação pra agir. Se fosse ao contrário, a direção fazendo e eles cobrando em cima da operação, seria meio estranho, porque a operação se sentiria pressionada. Aqui é o contrário. Aqui é a operação que está cobrando a melhoria. Isso é uma formação de consciência. Faça com que seu trabalhador tenha essa medida. Cobre do seu patrão, que é muito importante isso. Pessoal, vamos lá agora na Ilha de Congelados? Dá uma olhadinha. Vamos lá no Balcão de Frios? Vem comigo. Nós deixamos um legado pra ele. O legado era produzir pizza salgada, tá aqui, e produzir pizza doce. E olha, pelo andar da carruagem, a coisa anda bem. Eles estão produzindo, tá? A gente descobriu que esse ponto aqui da loja é o melhor ponto de atração dos clientes. Mesmo a gente colocando as pizzas aqui, as pessoas, por causa do perfil da cidade, não tinha esse hábito de estar comprando pizza resfriada. Por enquanto, enquanto a temperatura lá fora ainda está fria, entendeu? Está dentro do padrão, dá pra gente continuar assim. Agora, no verão, a gente vai recomendar a eles pra colocar aqui dentro mesmo, senão ela vai ficar muito suscetível a estragar aqui em cima do balcão. A ilha continua do jeito que a gente deixou, a gente fez uma arrumação, tá? Eles trabalham muito a questão de bebida por aqui ser uma cidade praiana. E segue a dica, a cidade, por ser praiana, tem que oferecer bebida gelada, já pronta. Isso ajuda muito a rentabilizar o negócio ou o segmento de bebida na loja. Pessoal, mais uma vez a gente pode dar como aprovado o trabalho que eles fizeram. A continuidade do processo agora depende de apoio da direção, a equipe está cumprindo com o seu papel. Olha que bacana, ó. Às vezes, as atitudes das pessoas, quando elas têm a intenção de fazer o melhor, sempre é positivo. Olha que ideia bacana. Não foi nossa, foi da loja. Está colocando aqui, logo na cara do gol aqui, ó. Mostarda, ketchup, pra quem quiser fazer pizza doce em casa. Está vendo aqui, pessoal? Só vou dar uma sugestão, ó. Ó, mesa bistrô. É o preço da mesa. Só precisa colocar preço nos produtos. Então, uma marcaçãozinha de preço neles ficaria completa. Mas a ideia de você estar sugerindo a venda pra acompanhar as pizzas ou a massa de pizza é top da balada, ponto positivo pra gerência da loja. É isso aí. Esse é o Iago. O Iago, ele é o nosso analista de perdas de produtos. E olha o trabalho de formiguinha que ele está fazendo, gente. Dá uma olhadinha, ó. Isso aqui é notação de produto de perda. Eu quero que vocês vejam isso aqui, ó. Você vê que, inicialmente, uma loja, quando implanta um processo desse, não é um trabalho fácil. O trabalho do Iago está sendo um trabalho de formiguinha. Ele está levantando todas as perdas da loja. Isso aqui, depois, pode ser digitalizado numa aba lá do sistema ou numa planilha e a gente descobrir quanto de valor financeiro tem aqui. Somando quanto que isso dá em dinheiro. Tudo mercadoria pra troca, mercadoria vencida. E a partir daí, reunindo esse processo, a gente vai tentar negociar com fornecedores as trocas. Quanto mais a gente consegue negociar trocas, tá vendo? Quanto mais consegue negociar troca, melhor é pra rentabilidade da loja. A gente que instrui as pessoas nesse processo, a gente forma consciência dele. O Iago absorveu isso de uma forma muito precisa. Sempre que eu falava com ele pelo WhatsApp, que tinha que implementar tal procedimento, ele mesmo tomou o gosto e pôs a mão no negócio. Então, já já, a gente vai descer na loja e vai passar novas instruções pra outros processos que serão da competência dele. Então, pessoal, como eu disse sobre a câmara frigorífica, aqui tinha um mau cheiro muito ruim. Por dentro da câmara frigorífica, as laterais estavam cedendo, o piso estava baixando, estava tremeando sangue, bovino. E assim, a obra está sendo feita. Aqui, dá um foto aqui, câmera, né? Olha lá, a obra está sendo feita. Tomado, a iniciativa de selar os lados, vão fazer todo o procedimento padrão para que não venha mais absorver, as laterais venham absorver esse sangue que dá um mau cheiro na loja. Como vocês viram aí no vídeo, e assim, eu estou muito feliz por isso, eles estão fazendo tudo que a gente experimentou aqui. a questão do setor de açougue, como eu disse, tem um de manhã e uma tarde, vai entrar mais açougueiros, e devido a isso, a operação está meio enrolada ainda, mas a gente vai mentorar e ajudar todos eles. Essa é a loja do Marcão, espero que todos tenham gostado, e esse resultado aqui foi sensacional, e pode alavancar muito mais, como eu disse. Valeu! E aí, tudo bem? Então, estamos aqui para ver se está tudo tudo certo, estão seguindo as nossas recomendações que a gente pediu para fazer, aí eu cheguei aqui, alguém, alguém que eu não vou dizer quem, já chegou e falou, não, mas esse aqui não é de uso, aqui ó, 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 Marcão, aqui ó, que negócio é esse que não é de uso, rapaz? Que negócio é esse que não é de uso? E se pegar um curto aqui e queimar isso tudo? Isso é segurança? Não, mas não é de uso, já veio a desculpa rolando. Eu não vou dizer quem, não pode dizer quem, mas você sabe quem. Mas tirando isso daqui, com relação aos outros caixos eu entendo que esse caixa não tem movimento, né? E aí colocaram ali, mas é perigoso, porque está perto de parte elétrica, pode queimar alguma coisa, né? É sacola plástica, então já viu o prejuízo que pode dar. Então, aquilo tem que retirar, mas no resto, assim, está tudo do jeito que a gente deixou, seguindo as orientações, as cervejas, né? Como estava antigamente, parou de ser usado, de ser utilizado, a unidade guardando ali embaixo, está arrumado do jeito que eu deixei. Então, isso aí, para mim, é prazeroso, estou até arrepiado, estou feliz por eles estarem seguindo os passos. A loja, inclusive, está talvez até melhor do que a gente tenha deixado aqui, pelo que eu estou analisando, estou vendo. Eles melhoraram muita coisa, então, estou muito feliz de estar voltando aqui e estar vendo que pelo menos essa parte aqui onde eu atuei está sendo preservada, está sendo bem vista. Beleza? Vamos pra cima. Eu estou aqui como especialista em cartazinhamento, eu vou ver aqui o que aconteceu, o que ficou desde que a gente saiu. Eu pude reparar aqui nessa loja, que é o seguinte, eles até fizeram os cartazes, até mantiveram, colocaram os cartazes em algum lugar, porém, a letra dos cartazes precisa melhorar. Eu acho que a pessoa que ficou responsável ela não está tendo tempo, muito tempo, para poder fazer os cartazes, para poder dar o treinamento, porque essa pessoa está delegando, ela está fazendo outras coisas, às vezes a pessoa tem que buscar mercadoria, a pessoa tem que repor, então, essa pessoa não está tendo tempo para poder treinar. Por esse motivo, por mais que tenha alguns cartazes, a letra ainda tem que melhorar, tem que dar uma boa melhorada, tem que trabalhar a exposição dos cartazes, os locais. Aqui mesmo, eu lembro que aqui no Hortifruti, a gente deixou tudo precificado e agora não tem mais, não está precificado. o cartazesamento aéreo que a gente fez, colocamos aqui os cartazes em cada corredor, também não teve, não foi mantido. Então, o que eu tenho para dizer é isso, o cartazesamento está deixando um pouquinho a desejar, precisa melhorar a letra e precisa ter mais exposição, precisa o cartazesamento, precisa estar mais agressivo. Isso não só no dia D, mas em todos os dias, a loja sempre tem que estar sendo mantida cartaziada, para sempre o cliente estar se encontrando dentro da loja, para sempre os produtos estarem vendendo. Então, o cartazesamento precisa dar uma boa melhorada ainda. E outra coisa que eu reparei aqui, a gente chegou, já tem mais de 20 e poucos minutos e não tem ninguém no Hortifruti. E foi o que a gente mais falou para eles, o Hortifruti é manutenção o tempo todo. A gente como mentor, depois de ter dado esse treinamento aqui, aí você vê que a qualidade deu uma caída, tudo bem que abaixou o nível das mercadorias, mas tudo bem. Entendeu? Mas o complicado é isso, tem cliente para comprar, até às vezes vai precisando escolher um produto que o cliente não sabe escolher ou um corte. A gente já está aqui mais de 20 minutos e não tem ninguém no setor. Isso não pode acontecer no Hortifruti. Hortifruti é manutenção o tempo todo. Então, precisa ter alguém aqui. É uma das coisas também que a gente reparou aqui e que a gente não fica satisfeito com isso, porque o resultado ele vem da execução e você acaba perdendo venda, aumentando a perda do Hortifruti. Se você não vende, aumenta a perda também. Então, para o pessoal pensar também um pouco sobre isso, o Hortifruti tem que ter uma pessoa da hora que abre até a hora que fecha. ah, mas o cara foi ali no almoçar. Ok, tem que ter alguém ali para substituir ele. Ah, mas ele foi no banheiro rápido. Ah, tudo bem, 10 minutinhos, 5 minutinhos, tudo bem. Mas tem que ter uma pessoa no Hortifruti o tempo todo, porque o Hortifruti é manutenção o tempo todo. Então, o que eu estou me deparando aqui? Que não tem ninguém, ninguém está fazendo manutenção, os clientes estão comprando, entendeu? E daqui a pouco vai furar mais ainda, vai ficar mais feio. e cadê essa pessoa para abastecer? Aí, quando vem, está tudo furado, a pessoa não dá conta de até fechar a loja ou de começar o pico, que daqui a pouco, no final da tarde já vai ter o pico que vem demais da loja aqui, vai estar tudo furado, tudo abastecido, coisa podre. Consequentemente, você perde muita venda e ainda assim aumenta a perda do Hortifruti. Mantenha sempre uma pessoa no Hortifruti para você manter e aumentar o teu resultado, ok? Vamos junto, galera. Está curioso para saber o meu resultado? Dia 12, às 20h30, só clicar aqui embaixo. Acabamos de sair da loja do Marcão e aí já vinhamos direto aqui para a loja do Felipe aqui em Paracambi e agora a gente vai mostrar para vocês como é que está a loja do Felipe. Será que ele realmente está seguindo todas as nossas recomendações? Será que ele manteve a loja do jeito que a gente falou? Quais são as dificuldades que eles estão tendo? Quais são as dificuldades que a equipe dele está tendo? Será que estão conseguindo fazer cartaz, arrumar o Hortifruti? O açougue está funcionando? Vamos mostrar mais ou menos um pouquinho lá como é que está ficando e dia 12 você vai saber realmente como é que tudo ficou e qual foi o resultado que o Felipe teve. Vamos embora? A primeira coisa que eu identifiquei e que eu vi e a gente chegou aqui foi a frente de loja. Não está como a gente deixou no dia da inauguração já tem mais de duas semanas que a gente esteve aqui e aí alguns pontos já me deixaram um pouquinho frustrado um pouquinho chateado. Vamos lá. Começando pela entrada da loja. Essa grade existia quando a gente veio aqui. Esses caixotes na frente da loja acho que não sei por que estão fazendo ali mas essa grade ela não deveria estar ali. O caixa ele só tinha um caixa nessa loja. e esse caixa era do lado esquerdo onde estão as geladeiras de bebida ali no canto. Então eu trouxe esse caixa pra cá ok? E nós incluímos mais um caixa mais um check-out ali naquela ponta na outra ponta. E a entrada do cliente pro cliente poder circular no meio da loja já daí de cara por exemplo com o Hortifruti. Então esse foi o layout e a arrumação que nós desenvolvemos junto com a equipe com o Leandro com o Lineker fazendo o layout da loja. E aí chega aqui e isso não foi cumprido. Botaram a grade de novo botaram o refrigerante na frente da grade e essa caixaria toda. Então essa é a primeira frustração o primeiro impacto que eu tive na loja que eu não gostei. Então esse é o caixa novo que nós colocamos olha o estado dele como é que tá. cheio de coisa em cima cheio de produto os cabos a sorte é que sorte ou não né não sei nem se se considera que se eu soubesse eu tinha posto uma máquina bem maior aí pra eles não precisarem colocar produto. Eu coloquei uma Sueda SP30 a maquininha que eu sempre falo pra vocês é uma máquina pequenininha mas aí ela é pequenininha já que tem espaço entulha a coisa dentro não é essa a intenção da máquina ser menor por isso. Se eu soubesse eu botava um gabinete logo a TX grandão de 5 buy aqui pra ficar do tamanho do check out pra poder não eles não precisarem colocar esses produtos todos. Então isso aqui já tá errado isso aqui com certeza vai dar problema pra eles já já. Então esse é o segundo caixa como tá aí ó caixa de ovos e olha que a máquina é um pouquinho maior então isso aqui não pode ficar desse jeito tá. Não pode de jeito nenhum ela bate o pé esbarra tem um filtro lá atrás é um filtro de linha que não tem no break ele ainda não colocou e aí pode desligar o equipamento queimar o equipamento e fora que eu falo sempre tem um álcool aqui ó em frente às caixas olha o perigo que tá isso aqui tá legal então o pessoal pensa que é bobeira que não vai acontecer só acontece com o vizinho né só acontece com os outros com a gente nunca vai acontecer então é esperar pra ver o que pode acontecer então fora isso tá legal tem que ver o que os outros mentores tem a dizer sobre a loja mas a minha parte aqui eu fiquei um pouquinho frustrado com as ações que a gente fez e não não foi mantida tá bom vamos pra cima e vamos conversar com ele pra saber o que aconteceu tá livre eu não gostei do que eu vi aqui hoje tava sendo bastante direto tá totalmente diferente do que eu deixei da última vez que eu vim aqui apliquei uma mentoria no setor de açougue e não está como eu deixei o setor está vazio desabastecido tá com a impressão de que o mercado está falindo e não só eu como todos os mentores estão tristes nesse momento e assim precisamos trabalhar firme em cima deles para que venha mudar essa realidade o setor está só com duas pecinhas de carne pendurada na gancheira com as bandejas vazias eu fui lá dentro tem carne lá dentro e eles vão dar mil desculpas falando que não tem carne que hoje é terça-feira mas não há desculpas tá contra fatos não há argumentos e assim pessoal espero poder aplicar a mentoria de novo e eles mudarem esse resultado e essa realidade porque o assunto do jeito que está lá não vende parte do meu coração isso e ver do jeito que eu cheguei aqui estou vendo tá bom pessoal esse é o meu feedback pra vocês olá pessoal licença aqui pra tirar a máscara falar melhor é pelo que eu pude perceber as mudanças daquilo que nós deixamos aqui mudou muita coisa voltou quase tudo ao que era antes infelizmente a gente viu uma melhoria um pouco mais aqui na apresentação essa antigamente não estava assim quando o vento veio da outra vez tá mas vimos algumas coisas diferentes aqui então por exemplo ali tem aqui ó kit pra feijoada e só tem salgado não tem kit montado também precisava arrumar melhor isso aqui manter arrumado o pão francês eu escutei agora do forno saiu agora e o pessoal tá se preparando pra fazer pizza tem lá uma panela com molho feito da casa eu acho isso muito positivo é o que que é importante a gente determinar pra vocês sempre quando você quer mudar o resultado de sua loja e você tem a orientação de mentoria você tem que seguir o que a mentoria deixa então seguir os padrões deixados pela mentoria é o grande segredo que você mudasse o resultado entenderam então mas umas coisas aqui mudaram vem ver comigo ó trocaram esse balcão e aqui ó tá sendo lavado tá sendo lavado essa ilha aqui de pó gelado isso é bom porque a gente viu que ele de pó gelado não estava boa estava suja e como a loja é muito pequena os detalhes são poucos mas esses poucos detalhes podem fazer muita diferença no momento em que você quiser resultado na loja então galera a gente tá aqui na loja do Prado tô vendo o nosso o que é que aconteceu hoje ficou com pouca mercadoria aqui veio que ele não foi no Seasa pra continuar o abastecimento da loja e assim eu vejo que a qualidade deu uma caída pouca mercadoria aqui ó abacaxi no tamanho de uma laranja beira isso é complicado porque dificilmente os clientes não morrem muito mal muito mal exposto as frutas estavam tudo bonitas tudo na frente tudo bem agressivo hoje a gente chegou já não encontrou isso aqui na loja e é complicado porque o jeito que a gente deixou aqui era pra manter mas dificilmente as pessoas não conseguem fazer isso e o que que eu sinto você vê que tem mercadoria que não era nem pra pra tá na banca mais que tá ali tá forçando 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 essa venda acaba não acontecendo então a gente fica triste de chegar no local e encontrar entendeu totalmente diferente do jeito que deixou e acaba que o resultado ele não vem tá entendendo e você vê que tem a cebola aqui ó já tá batida já tá já pra tirar da banca aí fica aquela sensação de que você deu uma mentoria ensinou e acaba que não fez nada pra poder manter né a gente como mentor a gente quer chegar e ver a continuidade porque isso é o resultado do trabalho do nosso trabalho deu mais daqui a pouquinho ele tá chegando por aí ele foi ali rapidinho e a gente vai cobrar isso a ele de como deveria estar aqui e o porquê que não está assim porque isso faz parte do resultado dele dele chegar no resultado dele chegar muito mais longe ele precisa manter como todo especialista que deixou que era pra manter o resultado muito ó muito mais longe acaba assim a gente fica até triste o jeito que falar por ver isso aqui entendeu não adianta nada se ficar desse jeito o resultado não vem ok mas já já a gente tem uma conversinha no pé da orelha pra perguntar o que aconteceu pessoal voltamos aqui no Prado aqui na loja do Felipe pra ver como que ficou a ação depois que a gente fez aqui o primeiro dia depois que a gente fez aquela ação muito top aqui de reinauguração mas pra começar a gente fez a reinauguração tem duas semanas praticamente e a faixa de reinauguração ainda tá ali já passou a reinauguração já tem duas semanas e ainda não tiraram a faixa por outro lado né a Carolyn que foi a pessoa que eu treinei pra fazer os cartazes da loja ela tá fazendo um bom trabalho tá aprendendo tá desenvolvendo vou mostrar aqui pra vocês como que tá ficando ó daqui de fora dá pra perceber já um cartazamento feito ali ó na parte do açougue né é só uma questão ali de ajustar a letra de diminuir um pouco a quantidade de cartazes é só ajustar a letra e conseguir ali fazer uma dimensionar eles melhor distribuir melhor mas o cartazamento tá saindo lembrando que a atitude de querer aprender foi dela né e aí também aqui a parte interna leite em pó ninho tá legível é uma questão de aperfeiçoar o trabalho mas tá sendo feito aqui também na parte do hortifrute ó limão tai chi ó limão repolho batata você entende né dá pra entender o que tá sendo feito então o cartazamento ele tá saindo tá desenvolvendo é só uma questão de prática de tempo e aperfeiçoando o trabalho e também eles tem que acabar com isso aqui ó isso aqui não dá resultado nenhum isso aqui chama muito mais atenção ó a diferença disso então isso aqui não dá resultado negócio de cartazamento digital impresso tem que fazer o cartazamento manual é isso realmente que chama a atenção do cliente e você vê aqui ó que o trabalho tá feito ó então ó você vê aqui o preço do alho o preço da cebola né é só uma questão de distribuição isso é algo que com o tempo ela vai aperfeiçoar porque pra duas semanas que a gente veio aqui e pro treinamento que eu passei pra ela de uns 30 minutos ela tá fazendo os cartazes aquele cartaz ali é do refrigerante convenção do refrigerante convenção foi ela que fez então assim o resultado tá bom né pra duas semanas e pra quem teve 30 minutos de treinamento 30 minutos de mentoria a pessoa aprendeu e ela tá fazendo o trabalho é só uma questão de direção e aperfeiçoamento técnico pra ela poder se tornar um profissional melhor ainda tá legal pessoal então aqui na loja do Felipe no Prado o cartazinhamento tá saindo tá desenvolvendo só tem umas questões a melhorar mas no geral tá fluindo galera vambora comigo próxima parada Niterói galera acabamos de chegar aqui na loja da Marta e aí a gente vai ver se com ela como é que estão as coisas se ela já tá conseguindo implementar tudo que foi falado pelo time pelo Leandro e amanhã eu acho que ela vai fazer uma promoção e a gente vai saber se ela tá precisando de alguma ajuda pra promoção de amanhã também já tá tudo pronto tudo organizado e aí galera a gente tá aqui no The Fruit a gente voltou pra fazer a visita depois de alguns dias da gente ter dado a mentoria o treinamento e assim loja bem abastecida bem arrumada loja precificada né a gente fica até orgulhoso disso a lealtização que a gente fez tá tudo direitinho assim tá impecável loja limpa e a gente como mentor a gente fica feliz de voltar aqui e ver que deram toda a continuidade ao trabalho depois de alguns dias de a gente voltar na loja e saber que melhorou o cartazamento lá da parte do Jefferson que melhorou a nossa parte aqui da lealtização do hortifruti tudinho e tá tudo top tudo a loja tá preparada pra ação de amanhã que eles vão fazer e assim foi muito bacana voltar aqui na loja ver que não tem nada podre tá tudo abastecido a loja tá se preparando pra outra ação amanhã que vai ser mais top ainda e é isso galera e aí pessoal tudo bem? voltamos aqui em Niterói na loja aqui no Hortifruti The Fruit a gente vem aqui pra ver como é que ficou a ação depois que a gente saiu e eu vim aqui pra falar um pouco do cartazamento da loja como foi que ele ficou como é que funcionou e você vê que aqui a loja ela tá bem cartazeada continua aqui eles trocaram colocaram esses aqui de novo porque a gente fez os splashes só pros produtos que estavam na promoção alguns produtos aqui eles ainda mantiram mantiram com cartaz manual mesmo ali estão os cartazes grandes também que a gente fez mas de modo geral em alguns produtos eles estão utilizando isso aqui esses cartazes aqui impressos tá vendo? então assim é importante depois né eu passei o treinamento pra uma pessoa já na loja e a pessoa vai ficar na loja e ela vai ser responsável por eu fazer o cartazeamento são três hortifrutis então essa pessoa que eu passei o treinamento é ela que vai tá fazendo o cartazeamento então como é muito recente e ainda precisa chegar alguns material precisa chegar uns materiais pra essa pessoa começar a desenvolver o trabalho então mais pra frente eu tenho certeza que eles vão acertar no cartazeamento da loja porque foi passado todo o treinamento a pessoa que eu treinei ela pegou bem e ela vai se dedicar pra poder tá fazendo mas de modo geral o cartazeamento tá aqui tá presente na loja só precisa ser mais agressivo na parte externa da loja precisa colocar um banner precisa colocar os cartazes que tinha quando a gente fez a ação alguns preços já saíram mas sempre que eu vou ter na promoção é preciso manter aquele mesmo cartazeamento que a gente fez pra continuar dando o mesmo resultado que a gente levou aqui na loja o resultado é uma loja que vende uma loja agressiva e bem cartaziada então o ponto é esse falta esperar chegar o material e também a pessoa que vai ficar responsável ela se aperfeiçoar e aprender a fazer o cartazeamento pra poder dar continuidade nesse trabalho aqui na comunicação visual da loja então pessoal agora nós estamos no Gold Mix aqui na cidade de Niterói é uma loja especializada em hortifruti com uma pequena conveniência e o interessante que ela tem uma padaria e um pequeno setor de frios a nossa recomendação pra eles que foi no caso aqui pra dona Marta era melhorar o mix de padaria uma vez que como a padaria ela tá muito apertada a área não dá pra ter um processo de produção era terceirizar solicitando produtos prontos de outras panificadoras e revender aqui na loja até que um dia se possa ter um processo produtivo aqui e ter produto próprio e agora dona Marta tá aqui comigo olha só que novidade bacana eles conseguiram trazer um brioche de coco eles conseguiram trazer um pão especial de massa doce pessoal que bonito tá vendo então ó ainda existe um palitinho de queijo biscoito de polvilho o cavaco ou cavaca que é muito conhecido aqui no Rio de Janeiro tá certo olha pessoal esses produtos são produtos que agregam valor à sua padaria então é um ponto positivo que a gente deixou aqui na loja a loja no futuro passará por um processo de reforma na parte superior tá sendo reformado uma área onde vai ser feito todo o processo de produção lá em cima a ideia é migrar pra uma área que também possa produzir confeitaria tradicional e no futuro quem sabe confeitaria especial com aquelas tortas aqueles bolos que todo mundo conhece onde tem recheios e coberturas dona Marta a senhora tá de parabéns pela atitude ficou muito bacana e é isso aí pessoal sempre motivem incentivem seus funcionários a fazerem o melhor no processo de produção de padaria a melhorar o mix buscando alternativas fora de dentro da sua loja pra que depois mais pra frente consiga ter produto próprio aqui os itens que a gente tinha eram bem simples né a gente basicamente era o pão francês que é esse que ela tá mostrando aqui e alguns produtos de massa doce fornecido no caso pelo parceiro de pães congelados e algumas alterações que a gente fazia que agregava valor com esse pãozinho aqui que é um pão semelhante a massa de francês só que eles colocavam no caso parmesão pra poder agregar valor ao pão e nós ensinamos também como que a gente faz torrada e não tem pra mostrar porque ela simplesmente gravou um vídeo colocou o vídeo nas mídias e simplesmente o volume de torrada que tinha a venda acabou essa aí foi a dica e aí você ficou curioso pra saber o desenrolar da nossa história quer saber amanhã ao vivo então galera chegamos aqui em Realengo nós vamos conversar um pouquinho com o Bruno com a Tati como é que estão as coisas se a loja tá pronta pra abrir amanhã se vocês têm alguma dúvida como é que tá a relação deles com os funcionários vambora 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 fala pessoal estamos aqui na loja do Super Rede em Realengo onde eu cheguei aqui fiquei muito satisfeito feliz pelo trabalho das pessoas dos açougueiros que acontece balcão fim de turno né tava bem cheio eles abastecendo o balcão manter os preços e assim pessoal aqui ó aqui não tinha salgado o salgado acabava aqui aí não colocava o salgado e agora estão mantendo o padrão vendeu né os setores salgados aqui ó bacon não tinha bacon entende eles estão fazendo o trabalho com linguiça e vacada com balcão bem abastecido eu fiquei muito satisfeito por isso que eu vi aqui tá diferente das outras lojas que eu passei isso é sinal de que o trabalho foi plantado foi uma semente plantada que está crescendo aos poucos e ao longo do tempo como eu disse na outra rede isso vai alavancar muito e eles vão chegar no resultado que eles esperam há anos e estou muito feliz por isso e ao longo do tempo vou mentorando eles dando dicas sacadas dando ali ó direcionando e vão chegar no objetivo pessoal do Super Rede aqui show de bola obrigado a todos aí pela oportunidade de mentorar vocês valeu é isso pessoal chegou aqui na loja aqui do Super Rede aqui de Realengo do Bruno e o Hortifruti está top colorido abastecido a Tatiana que é a esposa dele me passou aqui que o Hortifruti está vendendo muito ela está fazendo o processo que a gente mentoreou ela para recuperar as perdas do Hortifruti que está lá atrás muito top e ao contrário aqui a loja está se destacando muito está muito boa e a gente como mentor que a gente fala fica muito feliz pelo resultado e saber que o setor que não tinha nessa loja que foi uma das nossas maiores sacadas aqui que teve que desmontar toda a gôndola de mercearia diminuir para botar um Hortifruti maior e está com esse resultado aqui muito top depois dessa mentoria que a gente deu aqui e a ação de reinauguração que a gente fez aqui deu que está ajudando o faturamento aumentar a margem aumentar e isso é muito importante muito top para a gente e aí pessoal tudo bem? estamos aqui no Super Rede voltamos aqui agora depois da ação para a gente saber como é que está o funcionamento da loja se eles fizeram se eles fizeram o que a gente aplicou o que eu ensinei passei um treinamento aqui de cartaseamento será que eles aplicaram? bom o ponto aqui que eu tenho que dizer é o seguinte pessoal o cartaseamento foi mantido a gente viu aqui no balcão ainda tem uns preços aqui da promoção da ação que a gente fez que ainda está faltando alguns preços a faixa está ok tem um ponto aqui que eles não manteram que é o cartaseamento aéreo que eu tinha deixado o cartaseamento em cada corredor mas não foi aplicado as pontas de gôndola aqui também que precisa ter um splash não tem está vendo? está só com essa etiquetinha comum o correto é cada ponta de gôndola dessa aqui dos produtos tem que ter um splash aqui para destacar o produto que está na promoção então aqui você vê que eles tiraram não tem aquele cartaseamento aéreo para chamar a atenção e também na parte de fora da loja não tem os cartazes maiores eles tiraram e ficaram só aquele básico aquele que já tinha então o ponto aqui que precisa ser melhorado nessa loja é isso forçar o cartaseamento e deixar exatamente do jeito que a gente deixou porque o jeito que a gente fez é o jeito que dá resultado tanto que a loja explodiu de vender naquele dia então cartaseamento aéreo é importante para o cliente entrar no corredor ele saber o que está na promoção qual o produto que está em maior destaque nesse corredor então cada corredor tem que ter um aéreo tem que ter um produto ali no meio do corredor também não tem nenhum splash mostrando algum produto que esteja na promoção está vazio você chega e você só encontra a etiqueta comum e o correto é tem que ter pelo menos um, dois ou três produtos no corredor com um splash dos produtos principais fora o cartaseamento aéreo lá fora também a parte maior ali dos cartazes os destaques os produtos principais que chamam a atenção do cliente para treinar a loja também não foram feitos não tem mas vamos aguardar aí porque também a gente passou um treinamento então a pessoa vai pegando prática com o tempo eu tenho certeza que eles vão começar a aplicar eu vou colocar em prática tudo que eu ensinei tudo que eu passei para ele para o funcionário dele que agora vai fazer o cartaseamento da loja então é isso aí pessoal tá certo aqui precisa dar uma melhorada nesses pontos a loja continua precificada tem alguns pontos que estão precificados outros que não tem tem essa questão do aéreo que eu falei mas no geral eles estão caminhando ali para um bom cartaseamento da loja fechou? pessoal olha tem uma coisa que está sendo muito questionada foi até por nós mesmo a questão de visualização ou de poluição visual essa plaquinha aqui informando sobre o produto pode até transparecer uma poluição visual mas ela pode no futuro ser melhorada porque em nenhuma loja nem de grande rede eu vejo um negócio desse agora veja que valor importante ela tem ela informa o CIF ela informa a data de validade ela informa a origem do produto ou seja todas as informações que vem no rótulo e está associada ao produto está aqui nessa plaquinha no futuro Bruno você pode pegar e fazer sua logo aqui com a cor colorida alguma coisa padronizada criar um meio de você encaixar aqui uma validade para ser só a validade ser alterada e não mais as informações são muito boas então é positivo a gente não pode mesmo que não concorde por um lado a gente tem que analisar o lado técnico então eu mesmo estou copiando a ideia passando para outras pessoas Bruno me parece que o festival de pizza foi um sucesso na hora então conforme a gente estava conversando eu estou recomendando falei agora com a moça que trabalha na sessão que a gente vai não teve uma venda suspenda de pizza doce então a gente vai suspender a produção e a oferta nós vamos fazer sobre encomenda no futuro botar uma plaquinha ali informando aceitamos encomenda de pizza doce lembrando que não ponha o mesmo preço da pizza salgada nem preço por quilo nem preço de promoção já que você vai fazer uma pizza sobre encomenda quem pede o ideal é a pessoa pedir deixar um telefone deixar o contato e vir buscar se você perceber que a pessoa encomenda e não vem buscar e você acaba tendo que vender ela depois aí a gente vai ter que repensar uma forma de fazer a pessoa deixar pago porque aí obrigatoriamente ela vai vir buscar é porque assim mesmo a gente tendo delivery na loja pode aumentar o custo por conta do frete exatamente mas o que é importante é eu não posso deixar de atender um cliente que queira pedir isso porque existem festas de aniversário que surpreendem a criançada gosta de ter uma pizza doce numa festa de aniversário e alguém pode ter comprado daquela vez que fizemos o festival e a pessoa querer voltar na loja eu já soube que você fez um pedido de massa para amanhã parabéns de 25 centímetros no caso agora agora vai trabalhar com 25 centímetros e vai ser vendida por quilo amanhã ainda é por quilo porque o festival a gente programou para sexta-feira só fim de semana que você vai fazer por nove e é só um dia só e só um dia só um dia porque se não cai na veia esse negócio as pessoas acabam depois ah não vou comprar não comprou só na quinzena passada ele volta para a loja a gente deu um giro pela loja vindo pela sessão a gente viu que a loja está bem abastecida o Linekin deve estar comentando sobre o setor de hortifruti eu vi que as pontas de gândulas estão montadas a loja está pronta para ser aberta amanhã eu acho que vocês estão parabéns foram bastante eficazes continuem cobrando da turma uma das coisas que é projeto futuro para vocês é vocês terem uma padaria podem contar comigo para o projeto para a planta para equipamentos que vai precisar eu acho que a loja está em boas mãos vocês entre aqueles que nós visitamos foram que conseguiram uma eficácia muito positiva no resultado da loja algumas lojas que nós visitamos algumas tem um problema que está meio furada mas ficou tudo certo é isso aí pessoal contamos também com vocês para vocês verem como foi o resultado financeiro da loja ao longo desse período de reality e o resultado você vai ver em breve está chegando o dia é dia 12 às 8h30 da noite valeu pessoal ficou curioso? quer saber o nosso resultado? se liga no canal amanhã às 8h30 ao vivo galera estamos entrando em contato com os 10 finalistas a gente selecionou 10 pessoas para participar da etapa final do concurso que vai revelar o sétimo escolhido a gente está entrando vai entrar em contato com as pessoas tá bom? agora chegou a hora de entrar em contato com a Sheila Martinelli vamos pôr o número dela aqui calma tenha calma você foi você foi uma das 10 finalistas para participar da última etapa do concurso e aí você vai ter a chance de ser a sétima escolhida você topa isso? claro nossa eu super topo legal se você topa está confirmado você é uma das 10 e a decisão vai acontecer ao vivo amanhã no episódio final e como que vai funcionar a escolha? a escolha vai ser uma votação vai ter todos os participantes numa página e aí a audiência que estiver ao vivo e quem estiver participando do reality vai votar e aí você vai poder movimentar o pessoal aí da cidade tudo o que você quiser fazer para te ajudar a votar e ganhar pode todo mundo galera é o seguinte votação liberada Cesar põe aqui embaixo aqui ou aqui embaixo supermercadomilionario.com.br barra concurso no link aqui na descrição também tem lá é o seguinte os 10 escolhidos para ser um um que vai ser o sétimo escolhido do reality movimento movimenta a cidade família amigos e você que está acompanhando a jornada esse reality show faz a sua votação também aperta o link aqui embaixo na descrição acessa esse site e dá sua contribuição lá vota no seu preferido que vai ser o sétimo escolhido e é o seguinte para se você não souber votar nessa página que você vai acessar vão ter lá os 10 participantes o vídeo dos 10 participantes no final da página vai ter um lugar ou no final ou em algum lugar você vai ver lá qual é o seu preferido em qual você quer votar você escolhe e aperta em votar você pode votar quantas vezes você quiser tá bom e não esquece amanhã episódio final ao vivo sem reprise da jornada do supermercado milionário a gente vai estar esperando todo mundo ao vivo lá tamo junto vamos pra cima vamos lá e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri